Tarde Barreto, hoje é dia de apresentação de jogador aqui no CT do Corinthians. Vem aí o Rildo, atacante de 26 anos, emprestado pela Ponte Preta, com contrato até o final do ano que vem. O Rildo até que estava bem lá na ponte, mas aí entrou em conflito com o técnico Guto Ferreira, por isso acabou sendo negociado e agora vai ser mais uma opção para o técnico Tite. Agora, a gente não sabe se ele já vai estar à disposição para o jogo de amanhã, às sete e meia da noite, contra o Atlético Paranaense, na Arena Corinthians. Porque o nome do Rildo ainda não consta no BID, ainda não foi regularizado pela CBF. E esses trâmites burocráticos devem acontecer entre hoje e amanhã. E a diretoria do Corinthians espera poder deixar tudo certinho com o Rildo, para que ele já possa jogar na quinta-feira. Então, a gente vai saber exatamente todos os detalhes dessa situação. Vamos perguntar para o Rildo, vamos apurar tudo aqui no CT do Corinthians e trazer essas informações todas mastigadas para o pessoal, seja na programação do Sport TV ou mesmo, se der tempo, ainda aí no Seleção, tá bom? E aí